Exato. Eu tenho aqui uma coisa que não tem cópias, que não dava a todos, não é? Aqui a Europa, porque levantou o problema e já ali foi levantado o problema há bocadinho, e talvez seja útil que se saiba. Eu escrevi isto no dia 30, escrevi não, foi publicado no dia 30 de 11 de 1990, portanto tenho 25 anos. Eu leio-vos só aqui dois ou três parágrafos, porque talvez valha a pena para me localizar nesta problemática de que vocês falam. Apesar, eu não leio tudo, claro, é só uma frase ou duas, apesar de até ao momento todos os países e a maioria dos setores de opinião terem deixado de lado as suas dúvidas e interrogações a favor da dinâmica da integração europeia, a verdade é que tais dúvidas subsistem e mais tarde ou mais cedo estarão no centro do outro lado. Eu vou 25 anos, mas estão no centro do outro lado. E depois de ficar mais à frente dizia, uma questão fundamental tem a ver com as desigualdades sociais existentes na Europa de hoje, de há 25 anos. Pode compreender-se que existam, ainda durante algum tempo, salários e níveis de vida diferentes, de região para região, em função da capacidade económica instalada. Mas a Europa só será uma verdadeira comunidade na medida em que, em algumas áreas sociais determinantes, como a educação e a saúde, haja desde já um propósito de igualdade, o que só será praticável se o conjunto do recurso europeu for aplicado de acordo com as necessidades e não de acordo com a capacidade económica. Ou seja, para ser mais claro, na educação e na saúde deve haver, desde já, um orçamento europeu e uma distribuição europeia de todos os recursos. E depois terminava, por tudo o que fica dito, a Casa Comum Europeia do futuro ou será a Europa das regiões e das culturas ou não valerá a pena. Estamos na fase de tentar decidir-se o alemão a pena. Há aqui um centro de meios de todos, julgo, eu... Há. Há. Então fazemos assim, eu levo e amanhã manto para aqui...